E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata e hoje eu vou passar pra vocês este barrado aqui, olha. Fica muito bonito, ele é bem fácil pra fazer. Então, ele é feito em três carreiras e mais o acabamento aqui, essa última carreirinha em pontos baixos aqui. E fica bem largo, tá? Ele é bem legal mesmo, bem rápido pra fazer, tá? Só que nós vamos ter que tomar cuidado com a contagem dos espacinhos pra realização deste barrado. Então, nós vamos precisar aqui de espacinhos múltiplos de sete mais seis, tá? Então, você vai pegar os seis e vai somando sete mais sete mais sete mais sete e vê quanto que vai caber no seu pano, tá? Aqui, no meu caso, eu fiquei com cinquenta e cinco espacinhos, tá? Daí, ele dá certinho, não tem erro. Então, eu fiz esse barrado aqui com o fio com a textura dois nove cinco e agulha a um e setenta e cinco, tá? Eu vou fazer numa cor branca agora, que acho que fica mais fácil a visualização. Então, eu vou deixar ele aqui do ladinho e nós vamos iniciar fazendo o nosso caseado. Tá? Então, eu vou pegar meu tecido aqui e vou pegar uma agulha mais fina pra eu conseguir furar aqui no cantinho do tecido. Que sempre vem uma barrinha, né? Daí, é mais difícil pra furar. Então, eu peguei uma agulha número um, que ela é bem fininha, e vou prender o meu fio aqui bem no início aqui do meu trabalho. Tá? Prendi meu fio, eu volto com a agulha que eu vou usar, a um e setenta e cinco. Então, eu vou fazer duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Então, lembrando que você tem que ver aí números múltiplos de sete mais seis. Pra poder dar certinho o nosso barrado. Tá? Então, são duas correntinhas. Dá um espacinho e faz um ponto baixo alongado. Tá? Então, você tem que ir controlando aí. Às vezes, precisa fazer um pouquinho maior. Ou, às vezes, precisa... Você faz até o final e não dá certo, daí você desmancha um pedaço. Ou você diminui os espacinhos aqui, né, a distância. Ou aumenta, se for necessário. Tá? Pra poder dar certo a nossa contagem. Então, eu vou terminar meu caseado. Aí, eu já volto pra gente iniciar. Então, pessoal, terminei aqui o meu caseadinho. Tá? Fechei com cinquenta e cinco espacinhos. Então, termino aqui com duas correntinhas e prendo no meu tecido. Como eu fiz lá no início. Vou virar meu trabalho. Então, aqui eu vou iniciar com cinco correntinhas, tá? Que vai ser a metade deste... Dessa argola aqui mais larguinha. Então, são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Tá? Tenho aqui minha primeira argolinha. Agora, eu vou fazer duas argolas com sete correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo este próximo espacinho. Vou no próximo, olha. Dentro dele e faço um ponto baixo. Pra prender a minha argola. Faço mais sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um espacinho. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Então, olha aqui como que ficou. Então, agora, eu vou fazer dez correntinhas que vai ser pra argola maior. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Então, agora, nessa correntinha maior, eu vou pular dois espacinhos aqui, ó. Um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Tá? Então, agora, nós vamos fazer as sete correntinhas. Essas cinco são só no início e no final do trabalho. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um espacinho, vou no próximo e faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um espacinho, vou no próximo e faço um ponto baixo. Agora, são as dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando eu fizer as dez correntinhas, eu pulo dois espacinhos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Tá? Então, pessoal, é só repetir até o final da nossa carreira. Então, aqui são dez correntinhas, aqui são sete, né? Duas argolinhas com sete, a próxima é dez. E agora, a próxima são as duas correntinhas aqui, as duas argolinhas com sete correntinhas cada uma. Tá bom? Então, vamos terminar esta carreira e eu já volto pra gente fazer a próxima. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, vamos fazer, terminar juntos aqui, ó. Então, estou nas sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um, vou no próximo e faço um ponto baixo. Ó, sobrou só um quadradinho ali. Vou tirar esse fiozinho aqui. Então, aqui eu vou terminar com as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou lá no cantinho e faço um ponto baixo. Tá? Aqui eu já vou subir três correntinhas, vou virar meu trabalho. Então, eu vou trabalhar dentro desta primeira argolinha. Vou fazer aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou na próxima argolinha e já faço um ponto baixo pra prender aqui meus pontos altos. Agora, eu vou subir vinte e cinco correntinhas, tá? Vou fazer as minhas aqui, não vou contar alto pra não atrapalhar vocês. Mas é só fazer, então, vinte e cinco correntinhas. Então, vamos lá. Vinte e cinco. Terminei aqui, eu volto no início das correntinhas, vou até a quinta correntinha aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, eu vou introduzir a agulha e vou prender com um ponto baixo. Tá? Vou ficar com essa argola grande aqui. Então, vou virar a argola deste lado aqui, do lado contrário, pra eu poder trabalhar nela, tá? Então, eu tô assim, é só prender aqui com o dedo. Subo três correntinhas. Agora, eu vou precisar trabalhar aqui prendendo nas correntinhas. Não vou trabalhar solta dentro, porque não vai ficar um trabalho bonito daí. Vou ter que prender em cada correntinha. Então, aqui eu vou fazer cinco pontos altos. Então, olha, tem que tomar cuidado pra pegar desde a primeira, pra poder dar certinho o número de correntinhas daí. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. Tá? Fiz um ponto alto em cada correntinha. Aí, eu faço três correntinhas e vou fazer mais um grupinho aqui com cinco pontos altos. Então, vou na próxima correntinha e faço um, dois, três, quatro, e cinco. Mais três correntinhas de intervalinho e mais um grupinho com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. E três correntinhas. E vou fazer mais um grupinho com cinco pontos altos. Então, um, dois, três, três, quatro, e cinco. E vou fazer três correntinhas pra eu poder fazer, chegar ali, pra eu poder chegar aqui embaixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro da minha argola, tá? Então, ficou assim. Então, agora, eu faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou lá na próxima argola e faço um ponto baixo pra prender esse motivo aqui. Tá bom? Então, sem fazer correntinha nenhuma, eu vou na próxima argola e vou fazer... Deixa eu contar aqui que eu já esqueci quantos pontos altos. Vou fazer nessa argola grande dezessete pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis, e dezessete. Então, feito aqui os dezessete pontos altos, eu vou na próxima argolinha... E prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu já vou subir as vinte e cinco correntinhas, tá? Vinte e cinco. Aí, eu vou na quinta correntinha, conto aqui de trás pra frente, uma, duas, três, quatro e cinco, tá? Na quinta correntinha, eu prendo com um ponto baixo pra fazer a argola. Viro deste lado, somente a argola, subo três correntinhas, e vou fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte aqui, por cinco vezes. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. E três correntinhas, e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. E três correntinhas, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Mais três correntinhas, e mais cinco pontos altos nas correntinhas restantes aqui. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. E três correntinhas, e um ponto baixo, pode ser aqui dentro da argola, só pra chegar lá no cantinho. Tá bom? Então, agora, são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima argola, vou na próxima argola e prendo com um ponto baixo. Ó, fiz mais um motivo desse aqui. Vou na próxima argolinha e faço os dezessete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatro, quatorze, quinze, dezesseis, e dezessete, tá? Vamos ficar bem apertadinho aqui, bem juntinho. Vou na próxima argola e faço um ponto baixo, tá? Então, pessoal, agora é só repetir até o final da carreira, tá? Então, aqui daí vem as vinte e cinco correntinhas aqui, tá? Daí é só voltar o vídeo aqui e fazer tudo igual, tá bom? Eu já volto pra gente fazer a próxima carreira. Então, pessoal, aqui eu cheguei no final da minha carreira, tá? Vou fazer aqui no finalzinho, vamos fazer juntas, né? Então, vou fazer um ponto baixo nesta argolinha. E na última argolinha, eu vou fazer seis pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Porque lá do outro lado a gente não tinha contado as correntinhas, né? Vou virar meu trabalho. E vou fazer pontos baixos aqui em cada ponto alto. Então, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto alto... Mais um ponto baixo no próximo e mais um no próximo. Então, três pontos baixos aqui. Faço uma correntinha, agora eu já vou pegar aqui, olha. Uma laçada e vou lá nas primeiras três correntinhas que eu fiz deste motivo aqui... E vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou aqui, olha, no terceiro ponto alto deste grupinho e faço um ponto baixo, ó. Faço uma correntinha e vou trabalhar neste próximo espacinho, que é o do meio, né? Aqui eu vou fazer treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Doze... E treze. E vou na metade do meu bloquinho e faço um ponto baixo. E uma correntinha e aqui eu faço novamente os nove pontos altos. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E prendo com ponto baixo na metade do meu bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, no sétimo ponto alto eu inicio os pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos aqui, tá? Então, olha como que ficou. Então, pessoal, continuando aqui, eu fiz os cinco pontos baixos. Aí, faço uma correntinha e vou novamente trabalhar aqui, ó. Neste espacinho de três correntinhas. Então, aqui eu vou fazer os nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... E nove. E vou na metade deste bloquinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pego uma laçada e vou trabalhar neste espacinho agora. Vou fazer treze pontos altos. Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Um, dois, quatro, seis, sete, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, onze, doze, doze, e treze. E prendo na metade deste bloquinho, ou seja, no terceiro ponto alto. Prendo com um ponto baixo. E uma correntinha, e vou trabalhar os nove pontos altos dentro deste espacinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. E prendo no terceiro ponto alto. Prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Agora, eu vou lá fazer os pontos baixos nesta argola grande. Então, conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto alto, eu começo fazendo os pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos baixos, uma correntinha e vou iniciar novamente, olha, os nove pontos altos dentro deste espacinho. Tá bom, pessoal? Então, é só repetir até o final da nossa carreira. Tá bom? Depois, eu volto pra gente fazer a última carreira, o acabamento. Tá? Que daí a gente vai fazer a união aqui dos motivos. Certo? Então, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu vou terminar aqui, né? Com uma correntinha. Venho aqui, ó, no terceiro ponto alto. E faço os pontinhos baixos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, vou virar meu trabalho. Então, agora, nós vamos fazer a última carreira. Tá? Então, venho aqui, olha, no terceiro ponto alto. E vou fazer pontinhos baixos aqui. Até chegar lá no final. Então, vou fazendo aqui um ponto baixo sobre cada ponto alto seguinte aqui. Ó. Cheguei aqui nesse ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele. Tá? Aí, agora, eu vou começar a fazer as argolinhas aqui, como se fossem picôzinhos. Vou fazer três correntinhas pra cada argolinha. Então, um, dois, três. Vou pular um ponto alto, no próximo eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto baixo. E vou fazendo assim a volta toda nesse aqui, ó. Nesse que eu fiz os treze, nessa voltinha que eu fiz os treze pontos altos. Então, são três correntinhas... Pulo um, faço um ponto baixo. Três correntinhas... Pulo um, faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, faço um ponto baixo. Três correntinhas, e vou fazer um ponto baixo lá no ponto baixo seguinte, tá? Olha. Então, nesse aqui fica as argolinhas, e nesse outro que tem nove pontos altos, vai ficar pontos, somente pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui cinco pontinhos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Só nesse primeiro, que é mais, pra ele ficar pertinho aqui do início. Então, cinco pontos baixos, aí eu faço duas correntinhas pra fazer a união com o próximo motivo. Então, eu vou contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, de trás pra frente, né? No quinto ponto alto, eu faço um ponto baixo, tá? Então, pessoal, aqui, no meu caso, duas correntinhas foi suficiente pra eu fazer a emenda aqui. Então, aí, vocês vejam se vocês vão precisar de mais, tá? Depende da tensão do ponto de cada uma também. Se precisar de mais, pode fazer. Se precisar de menos, também é só diminuir as correntinhas, né? Então, aqui, vamos fazer pontinhos baixos... Até chegar ali no... Na argolinha do meio. Ó, cheguei nesse ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele. Aí, eu começo as três correntinhas. Pulo um ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas, 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 um pontinho baixo. Cheguei aqui no final, vou fazer mais uma aqui até chegar nesse pontinho baixo. Então, três correntinhas, vou lá no ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou fazer cinco pontos baixos desse lado. Sobre cada ponto alto. Um, dois, três, quatro e cinco. E as duas correntinhas, pra fazer a união, vou lá no outro motivo e conto um, dois, três, quatro, cinco. E inicio fazendo os pontinhos baixos aqui, tá bom? Então, pessoal, esta carreira é só isso, né? Só pra fazer a união dos motivos e fazer o acabamento, né? Que fica mais bonitinho com as argolinhas, tá? Então, olha como que está ficando. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira, aí eu já volto pra gente finalizar o vídeo. Pessoal, então, eu cheguei no final da minha carreira, tá? Então, nessa última argolinha, eu vou fazer pontos baixos e vou deixar só três lá no final sem fazer. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Olha, ficou um, dois, três sem fazer. Faço uma correntinha e vou prender bem no cantinho ali onde eu fiz os pontos baixos, tá? Faço um ponto baixo. E terminamos o nosso barrado. Eu vou arrematar aqui, aí depois eu escondo as pontinhas. Deixa eu mostrar o branco pra vocês. Vou tirar o azul. Vou mostrar aqui como que ficou. Então, olha o branco, ficou bem bonito. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui, olha, o início, né? E o final dele, olha. Não dá certinho daí. Então, pessoal, se você está chegando, se você está chegando agora no meu canal, pode se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha. E espero que vocês façam belos trabalhos com este barrado. Variem bastante as cores, que fica bem legal. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! E aí